E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje em frente à M.O.I. Arena, onde acontece os jogos da NBA do Orlando Magic e vou mostrar pra vocês como é esse evento que muito brasileiro procura, a gente adora também. E vocês devem estar pensando que onde eu estou? Porque a arena tá aqui atrás, eu tô aqui em cima, tô no telhado. Em frente à arena, na verdade, isso é uma grande dica que muita gente não sabe, quer dizer, pouca gente sabe. É o estacionamento da Geico, que é a empresa de seguro que é muito grande aqui nos Estados Unidos, em frente à arena tem esse estacionamento e você pode comprar à parte, já antecipadamente, o ingresso, o ticket do estacionamento pra você quando vier os jogos, né? A maioria de vocês, eu sei, que vem de carro, então vocês podem parar aqui no estacionamento da Geico. Você pode comprar direto pelo site do Ticketmaster. Nós, do Rumo ao Orlando, não comercializamos esse ingresso de estacionamento. A gente comercializa os ingressos apenas pro jogo, né? E daqui a pouco, quando entrar na arena, eu vou falar mais sobre isso. Mas no site do Ticketmaster você consegue comprar antecipadamente o ingresso do estacionamento. É ótimo, aqui vocês estão vendo, a arena tá aqui atrás de mim. É bem em frente, super tranquilo. Eu tô no último andar, mas tem estacionamento coberto também. Se você vier um pouco mais cedo, você consegue pegar a vaga coberta. E pode chegar com mais tranquilidade, sabendo que você já tá com a sua vaga garantida. E aí o ticket é eletrônico, você baixa o aplicativo do Ticketmaster e dentro do seu próprio telefone você mostra o código de barras e entra aqui. Então, bora lá, que já vai começar o jogo. E eu vou mostrar pra vocês as opções, os setores. E a gente adora esse evento. Olha, informação muito importante aqui. Não pare pra pensar nisso só lá na porta da arena, porque senão você vai ter que voltar tudo pra deixar a sua bolsa no carro. Não pode mochila, não pode bolsa grande, não pode mala. Essas bolsinhas aqui, ó, pequenas, são as mais recomendadas. Tipo esse tamanhozinho assim que a nossa modelo aqui está utilizando. Então, venha sabendo que bolsas grandes e mochilas não são permitidas dentro da arena. Outra coisa que não pode também é câmera com zoom muito grande. Fala aqui no microfone. Outra coisa que não pode também é câmera com zoom muito grande. Eles também não deixam. Olha, a gente tá aqui no corredor que liga o prédio do estacionamento até a arena propriamente dita. E vocês podem ver aqui, ó, bem coladinho. Essa é uma das ruas de acesso, você tem que jogar aí no GPS. Geico Garage, né? G-I-E... Não vai aparecer na tela. G-I-C, ó, isso. G-I-E, não sei, mas eu perdi ponto no soletrando, no Luciano Rout. E aqui a gente vai entrar na arena e ali na frente vai mostrar o nosso ticket do jogo. Ó, um detalhe legal é que embora no site, no ingresso, na verdade, venha... Olá. Só escanear aqui. Tudo bem, feliz de novo. Obrigada. A gente trouxe impressa porque a gente é old school, mas dava pra mostrar na tela do celular também, tá? Embora no ingresso venha escrito que é pra imprimir e tal, mas é pra evitar a fadiga de ter problema de aplicativo na hora, mas pode sim trazer impresso. Claro que não pode faltar lojinha, né, gente? Uma arena desse tamanho, um evento esportivo, cheio de gente, tem que ter lojinha. Muitas opções pra comida também, vários quiosques, mas a gente vai lá pro nosso setor primeiro, depois a gente conversa com mais calma sobre isso. Sobre todos esses detalhes. Quando vocês chegarem aqui dentro é bem fácil de se encontrar, tá, pessoal? Aqui no teto, ao redor de todas as entradas da arena, tem sempre a letra, né, W de West e East. Aí você vai ver no seu ticket qual é o seu setor, se é West ou East, e vai ver qual é a seção certinho. Então a nossa vai ser aqui, ó, na 107. É muito fácil de se encontrar, muito tranquilo. Embora apareça um shopping, com muitas lojas e muitas opções de quiosques de comida, pra você se encontrar aqui é bem tranquilo. A gente tá chegando aqui na nossa seção, segura aqui por favor, meu papelzinho, que quando você for comprar, é o Ultimate, tá, o nome desse ingresso. Ultimate, que é bem pertinho da quadra e ele tem direito também a uma seção de comidas e bebidas que já tá incluída no ingresso, tá? Então é bem pertinho. Eu tô descendo aqui, porque o nosso assento não é ali colado na quadra, não. É aqui nessa área aqui, um pouquinho mais pra cima. Mas a gente tem que falar pra aquela senhora ali, pra dar a nossa pulseirinha, a nossa wristband, que vai dar direito a gente entrar lá na área e pedir comidas e bebidas. Pra gente chegar lá onde a gente precisa ir, a gente vai pertinho aqui da quadra. Tá jogando? Veja que eu tô perto da tua terra que tem os onzas. E aí a gente pega aqui a pulseirinha, isso no caso de quem tá com o ingresso Ultimate, que é esse que é mais perto da quadra e tem direito a essa área aqui, onde eles servem comidas e bebidas já incluídos no valor do ingresso. Se você quiser, você pode vir aqui só de vez em quando, ou se você quiser, você pode ficar por aqui, comendo bastante. Tem pipoca, daqui a pouco eu já vou dar uma olhada aqui nas opções pra mostrar pra vocês com mais detalhes o que é que tem. Mas já tô vendo aqui a máquina de sorvete, o tradicional, a carne de porco desfiada, cachorro quente, tem bastante coisa. E tem as televisões, é claro, pra acompanhar o que tá acontecendo lá fora. Peguei no Fraga, tava ali se servindo na mesa de frios. Tem bastante opção, gente. É ótimo esse ingresso, pra quem quiser curtir realmente o evento em sua plenitude e totalidade. Aqui, ó, mesa de frios. Ali na frente, como eu mostrei no começo, aquelas bobagens, né? Cachorro quente, carne de porco desfiada e tal, bem aqui atrás. E aqui tem uma outra sessão com comida mesmo, arroz, frango, salada. Tem muita coisa mesmo. E aqui o bar também. Com as bebidas também já incluídas. É só chegar ali e pedir. Bom, távamos de sair lá da nossa... Nossas boas-vindas, comes e bebes. E aí? Não, eles vêm, só vêm pra comer. Não, não vim pra comer, eu vim pra ver o jogo. Vamos lá, vamos dar as informações aqui. A gente, como eu falei, tá sentado num ingresso chamado Ultimate. Esse que dá direito a essa pulseirinha e a área VIP ali embaixo, né? Onde tem as comidas, as bebidas e tudo mais. Mas, vocês estão vendo, ó, tem essa área aqui, essa e essa. A arena é dividida por setores e eu posso falar por experiência própria. Eu já sentei lá em cima e é, assim, a vibe do evento é a mesma. Você consegue curtir, você consegue aproveitar a festa. Claro, você vai ver um pouco mais de longe os jogadores, a bola, né? Você vai ver um pouco mais... Vai ter uma visão um pouco restrita, assim. Mas você consegue curtir ainda, porque é uma festa, né? Então, o mais legal é o evento, a festa que eles fazem no intervalo. Eu, particularmente, não sou um fã, assim, muito de NBA. E me divirto muito quando eu venho pra cá assistir o jogo. Então, eles sempre fazem essas brincadeiras pras pessoas no telão e tudo mais. Então, qualquer ingresso que você consiga comprar, não necessariamente precisa ser o Ultimate ou o mais caro. Não, pode comprar o Terrace, que são os mais baratos. Você vai conseguir aproveitar o Promenade, na verdade, né? Que são os mais baratos, Promenade A e B. Então, você pode comprar todos os ingressos de todos os jogos da temporada no nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Com certeza, vai ser uma noite muito bem aproveitada nas férias de vocês aqui no Orlando. Agora, deixa eu lá que eu vou ver um pouquinho o jogo também, né? Pra quem é fã da NBA, esse ingresso aqui é top, porque fica pertinho da quadra. Esse time aqui que tá jogando contra hoje, né? O Orlando Magic e o Memphis Grizzlers. Não são os mais conhecidos. Mas imagina você sentar aqui pertinho quando for um Golden State Warriors. É um time mais badalado, os Lakers. Então, é bem legal. Você sentar aqui bem pertinho, pra ver. Dá pra ver até o jogador comendo ali o protetor bucal. O jogo tá no intervalo, mas sempre tem o entretenimento. Você nunca fica à toa aqui, vamos dizer assim, né? Olha lá, tem uma moça lá na quadra, uma moça. Tem uma mulher lá na quadra fazendo uma apresentação. De vez em quando eles botam também uma distribuição de camiseta. Caraca, ela é boa mesmo, hein? Tô olhando o telão, mas ela tá bem aqui, ó. De vez em quando eles põem umas bazucas de camiseta que eles vão jogando pra torcida. Então, sempre tem uma distraçãozinha na hora que o pessoal tira pra tomar cerveja, ir no banheiro, beber uma água. Muito legal o evento como um todo. Intervalo de jogo, o que a gente vai fazer? Comer mais um pouquinho. Comer mais um pouquinho. Bem pertinho da quadra. Aqui é o túnel dos jogadores. E aqui é o túnel dos... Comedores. Comedores. Comedores de comida. Olha os jogadores aqui, ó. Vamos dar um high five aqui nos jogadores. Não sei nem quem é. Não sabe quem é o jogador, mas quer dar um high five, né? Brincadeira essa garota. Brincadeira. Ai, viu? Dei um high five nele. Você que takes so long. A língua do Flávio! Tá feliz que deu um high five no jogador que você não sabe quem é? Vamos ver se vai vir mais algum jogador que a gente não conhece aqui pra dar um high five. Estamos aqui com a maior fã de NBA e Orlando Mad aqui. Conhece todos os jogadores. Soquinho. Tamanho do homem. Olha o tamanho do homem. Ele é o tríplico da aventura. Gigante. Não, mas é legal esse ingresso, cara. Claro, pô. Onde que você vai ter outra oportunidade dessa? Vai ter, vai. Vai. Não é cinema não, mas a pipoca tá aqui, ó. Quentinha, fresquinha. E aí, que tal a pipoca? Tomou o gosto de pipoca. Pipoca é pipoca, né, gente? Não tem mistério, né? Mas tem o choppinho da Bud Light também. Só os drinks é que não estão incluídos porque são liquors, né? Que são rum, whisky, outras bebidas aqui que eu não sei o nome. Mas as bebidas alcoólicas que estão incluídas são cerveja e vinho. Na hora do intervalo, é claro, fica bem mais cheio, né? Porque todo mundo aproveita pra vir comer. Agora é hora de fazer barulho. É o barulômetro. O YouTube vai tirar meu vídeo do lá por causa dessa música de Star Wars. É a hora do intervalo. Pessoal, essa foi só a ponta do iceberg aqui da NBA. É muito legal esse evento. Eu recomendo para todo mundo que vem passar férias aqui em Orlando. Lembrando que você pode adquirir o seu ingresso com o Rumo a Orlando na nossa loja online. O link está aqui na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado também tem ingressos a partir de R$200. E aí o céu é o limite, dependendo do setor que você escolher. E do jogo que você puder assistir também, porque varia de acordo com o adversário do Orlando Magic. Então, dá uma pesquisada nas datas da sua viagem para saber se vai ter jogo nessa época. E entra aqui na nossa loja online. Lembrando que você pode comprar os ingressos em até 10 vezes sem juros em reais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.